Em um aceno à indústria e aos donos de armas, o presidente do ZEWA, Donald Trump, anunciou na sexta-feira que retirará seu país do Tratado Internacional de Comércio de Armas encampado pela ZONU, Organização das Nações Unidas. Em um discurso durante a reunião anual da Associação Nacional do Rifle, NRA, na sigla em inglês, ele disse que pedirá ao Senado que não ratifique o tratado assinado em 2013 por Barack Obama com o objetivo de regular a venda de armas entre os 130 países signatários. Os Estados Unidos são o maior exportador de armas do mundo. Suas vendas anuais de armas são 58% mais altas que as da Rússia, que aparece em segundo lugar. No meu governo, não vamos ceder a soberania dos Estados Unidos a ninguém, não vamos permitir que burocratas estrangeiros superem a liberdade permitida pela segunda emenda da Constituição, disse o presidente americano. Em um comunicado divulgado após o discurso dele, a Casa Branca disse que o acordo não consegue controlar o problema da transferência irresponsável de armas porque os outros dois principais países exportadores China e Rússia não aderiram ao acordo. A parlamentar britânica Emily Torunberg afirmou que esta é a confirmação de que Trump não é o líder do mundo livre, nunca foi e não merece a honra de ser convidado para este país, disse ele em referência à visita oficial que o presidente do Zewa fará ao Reino Unido em meados deste ano. Ted Bromund, do conservador Think Tank Heritage Foundation, disse que o anúncio terá os efeitos perversos de desviar o interesse de potenciais compradores de armas para a China e a Rússia e outros países que não fazem parte deste acordo. O acordo foi assinado por 130 países em 2013 e foi implementado oficialmente a partir do ano seguinte. Em geral, esse tipo de acordo entra em vigor depois ser ratificado pelo legislativo em cada país. Quem aderiu ao tratado também devem garantir que as armas exportadas não acabem sendo usadas para atos de genocídio, crimes contra a humanidade ou ações terroristas. A Casa Branca indicou que vários grupos tentaram usar o acordo para repassar decisões soberanas na venda de armas e apontou para o caso específico de tentativas de bloquear a venda de armas do Reino Unido para a Arábia Saudita. A Associação Nacional do Rifle é um dos grupos de interesse mais influentes da política americana não apenas por causa do dinheiro gasto com o lobby, mas também por causa do engajamento de seus 5 milhões de membros. A entidade se opõe à maioria das propostas para fortalecer a regulamentação de armas de fogo e está por trás de esforços ímbitos federal e estadual para reverter várias restrições à propriedade de armas. Em 2016, a NRA gastou 4 milhões de dólares em lobby e contribuições diretas a políticos, assim como mais de 50 milhões de dólares em campanhas políticas, incluindo cerca de 30 milhões de dólares para eleger o presidente Donald Trump. O orçamento anual global da Associação gira em torno de 250 milhões de dólares, distribuídos entre programas educacionais, centros ligados ao uso de armas, eventos para associados, patrocínios, assessoria legal e esforços afins. Mas para além dos números, a NRA tem construído reputação em Washington como uma força política capaz de fazer ou derrubar até mesmo os políticos mais fortes. A Associação classifica os políticos de acordo com seus votos e aloca seus recursos e os de seus membros tanto financeiros quanto organizacionais para apoiar seus defensores mais ferozes e derrotar adversários. Mesmo que seja difícil saber exatamente quantas armas estão nas mãos de civis ao redor do mundo, seja qual for a estimativa, os Estados Unidos lideram de longe, com cerca de 270 milhões de unidades.